Após a interdição ética do Conselho Regional de Medicina, a UPA de Bahia busca atender as recomendações. A expectativa é que a unidade seja liberada nos próximos dias. O prazo estabelecido está acabando e quem precisa de atendimento reclama da estrutura. Diagnóstico. Algo difícil de se conseguir numa unidade que não tem raio-x e que os demais exames de urgência só saíam com muito atraso. O que era para ser uma unidade de pronto atendimento, só tem equipamento para atender uma urgência por vez. São apenas um respirador, um oxímetro e um monitor para dar conta de cinco leitos. Além disso, pouca medicação disponível e insumos insuficientes. Numa fiscalização do CRM, o diagnóstico que foi possível fazer não é nada bom para os pacientes. É a miséria da medicina, onde o médico muitas vezes tem que fazer escolha entre quem morre e quem vive. E quem depende desse serviço reclama. Tudo deles aqui é no posto. E as condições lá dentro? As condições lá dentro? É precário mesmo, até a água é quente. A reclamação dos moradores é também em relação ao lixo. De acordo com eles, parte do lixo que é produzido pela UPA da cidade é jogado nesse terreno que fica aqui logo atrás. E daqui a gente percebe também que há muitas caixas de medicamentos que são jogadas ou deixadas por aqui. O diretor de fiscalização informou que já esteve reunido com a Secretaria de Saúde de Bahia, que prometeu resolver boa parte das demandas em poucos dias. Provavelmente, a próxima semana, caso seja atendida parte das exigências que o Conselho solicitou, essa UPA possa estar desinterditada. Vai ser bom para a população, vai ser bom para nós, inclusive do Conselho, porque a gente detesta ter uma unidade de saúde interditada. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, na próxima semana, uma nova inspeção será realizada aqui na UPA de Bahia. O objetivo é saber se os problemas foram sanados para só então liberar o funcionamento. Em nota, a Secretaria de Saúde de Bahia declarou que as medidas recomendadas já estão sendo tomadas e que até a próxima semana as adequações estarão feitas, visando a volta do atendimento de qualidade para a população. Ainda de acordo com a Prefeitura, a UPA tem uma média de atendimentos de 200 pessoas por dia. O CRM espera uma solução, já que a interdição da UPA sobrecarrega outras unidades. Depois do intervalo...